Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Juliard Costa do canal Juliard Costa na Constituição, onde nós falamos sobre construção em geral. E no tema de hoje, teste de estanqueidade em tubulação de gás. O que é o teste de estanqueidade e como fazer o teste de estanqueidade, ok? O teste de estanqueidade é eu testar essa tubulação de gás para eu ter certeza que não tem vazamento, ok? Então como é que nós vamos fazer esse teste? Aqui está o ponto do gás na parte de dentro do imóvel. O outro ponto lá fora, onde vai ser colocado o botijão de gás, já está tampado com um bujãozinho desse. Aqui vai a primeira dica. Toda vida que a tubulação não tiver em uso, ela tem que estar fechada com o bujãozinho para não entrar nenhum tipo de sujeira. Então eu tirei o bujão aqui, e aí vamos instalar o equipamento aqui para poder fazer o teste. O teste de estanqueidade, ele consiste em injetarmos A dentro dessa tubulação, né? Esse A sob pressão, a gente mede aqui com o manômetro e com isso eu tenho uma certeza que ele não tem vazamento. Então eu instalei aqui. Então vamos ao teste. Conectei aqui o equipamento. Estou usando um manifold, mas eu só preciso do manômetro, porque é o manômetro que vai me dar a leitura. E aí é o seguinte, liberamos aqui, injetamos o A. Estou usando uma bomba mesmo. Instalei aqui, injetei o A. Vou desconectar aqui a bomba. Agora vai ficar só o equipamento para fazer a leitura. Vou colocar 300 PSI. A quantidade aqui entre 200 e 400 é o suficiente. Vou parar ele em 300. Fecho. Então eu calibrei ele aqui em 300 PSI, ok? Tenho que esperar de 5 a 10 minutos para que estabilize esse A dentro da tubulação, ok? Então eu vou aguardar uns 10 minutinhos aqui. 5 a 10 minutinhos. Se tivesse vazamento nessa tubulação, eu não conseguia nem estabilizar ele em 300. Assim que você colocar a sua, ele já começava a baixar. Então, ponteirozinho em 300 PSI aqui. Vou esperar uns 10 minutinhos para estabilizar, para eu ter certeza que está em 300. E aí espera mais uns 5 a 10 minutos, né? Não movimentou, está bem direitinho aqui. Está estanque essa tubulação. Vou deixar ela aqui comprimida, certo? Essa tubulação é 300 PSI. Vou esperar uns 15 a 20 minutinhos. A gente volta para ver se está tudo ok. Já passou isso aqui. 20 minutinhos. Continua parado nos mesmos 300 PSI. Então eu tenho certeza que essa tubulação está estanque. Ela não tem nem um vazamento, ok? Então eu vou esvaziar aqui agora, né? Vou tirar a pressão. Certo? Tirei a pressão. Desconecto o equipamento. Feito a tubulação. Está concluído o teste de estanqueidade. Importantíssimo aqui, pessoal. Posteriormente, quando eu vim a fazer a ligação das mangueiras ao coquetop, ao forno, ao botijão de gás, eu tenho que fazer novamente esse teste de estanqueidade, ok? Então eu ligo o gás, né? Ligo todas as mangueiras, ligo o gás com a esponja, com detergente úmido, né? Eu venho em todas as conexões e faço, né? Eu coloco aquela espumazinha ali na conexão. E aí se tiver vazamento, você vai ver através da espuma ali que vai formar bolhas. Então toda vida que você mexer numa conexão de gás, ela tem que ser feita novamente esse teste. A tubulação, eu já fiz o teste, então eu estou garantindo que ela não tem nenhum tipo de vazamento nessa tubulação. Mas posteriormente pode dar vazamento nas conexões, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, pergunte que a gente responde assim que possível. Se gostou, deixa aquele like. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu fico muito grato. Deus vos abençoe e eu guardo você aqui no próximo vídeo.